Aí ó, minha carguinha no Uno também agora. Da hora em fazer. Deixa eu pegar a masca aqui. Tá mais de 1.500 reais, 2.000, pô. Essa não é caro? Não, essa aqui não, essa aqui é mais barata. É as, é as GoPro, né? Isso, essa também. É que eu faço meus vídeos, né? É que eu faço meus vídeos, né? Eu gosto de fazer meus vídeos, coloco no YouTube. Tá falando assim. As mulherada aí, pra entender. É. O cacavinha aqui ficou doido, eu vim no cacavinha. Eu vou pôr, é. Eu ponho sempre diz aí, né? Eu sempre ponho diz aí. Minha bonita. Ele não tá mais namorando com a minha lá em cima, não? Tá, caralho. Já? Você tá morando no prédio ainda, né? É. Minha mãe não é o cacavinha. Pelo menos a perua ainda vai. Não, não, a perua não. Eu vou pra trabalhar. A moto eu vou comprar uma. Dá pra comprar uma, né? Comprar uma pra trabalhar. Não tenho minha moto, mas eu mal ando com ela. Só pra sair mesmo, uma vez ou outra. É, moto é sempre assim. Eu ando de bike. Tem umas promoções aqui do lado. Aí coloca um bagulho atrás. Coloca umas coisas, né? Mais rápido e mais econômico. Eu ando de bike. Eu gosto de andar de bike. Isso, já faz um tempinho já, hein? E ele trabalha bem aí, viu? Nem tem agora não. Aí trabalha bem. Sempre tem cliente aí, ó. Comprando coisinha dele. Foi um esperto esse cara aí. Ele arrumou um gazimbom. Ninguém enche o saco dele. Ninguém enche o saquinho dele. Ninguém enche o saquinho dele. Ele tirou uma varada proveitura. É, tá. Não sei. Vou levar a luvinha ali do Zucelino. Né, Ju? Pra recicragem. A luvinha não. A luva do seu Zé, né? Nós é latinha. É latinha. É mesmo, é. Onde foi a luva? Ontem que foi a luva do seu Zé. Mas não quer ficar com... Ô! Um café de todinho. Vende as peças. Verdade. Agora, eu quero mil reais. O cara ganha dinheiro, hein? Só pra tirar daqui. O cara não... Que é o CAE, mano. Como é que tá esse lado aí, Zucelino? Pode ir, né? Pode ir. Tem cara que pega mesmo. Ó, dá pra ver o bico do Jaraguá. Tá lá embaixo. Ou não. Aqui é Caíma, né? Aqui não é bico de Jaraguá, não, né? Pra cá é outro morro. Mas dá pra ver o morro lá. A mamãe tá mandando essa mensagem. É da mamãe pra vocês. De agradecimento. A mamãe... É. A mamãe... Costuraria. Pessoal pra costurar. Costuma. Com as princesas perfeitas. Eu sou muito grata da esperança de vocês. Eu ouro vocês de novo. Fica com Deus. Eu ouro isso. Bom dia. Palavras da vida. É. 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 Ah, agora entendi. Eu lembrei, Gil. Você falou do açaí. Puta merda. Eu lembrei agora. Eu lembrei que você falou. É ali, ó. O atacadista, né? É. O atacadista tá ali embaixo, ó. Caramba, mano. E você falou e eu não tava caindo a ficha ainda. Aí, ó. É, pô. Caramba, hein. Agora, como é que eu faço? Mas eu tô de frente aquele dia, né, Gil? É, eu tô de frente. É. Pera, deixa eu vir pra cá. Será que não tem nenhum caminhão lá embaixo, não, Gil? Não, lá pode entrar, pô. Não, mas se tem algum caminhão vindo lá pra cá, será que não tem nada descarregando? Espera que eu vou lá ver. Quer não? Meu medo é se vier caminhão lá. Pra poder descarregar, daí eu vou ter que sair de ré lá. Mas acho que dá, né? Vamos ver. Tem carro aí? Tem carro atrás de mim. Quer que eu veja aí? Não, não. Pode deixar. Eu vou ter que manobrar o caminhão, pera aí. Agora que eu já lembrei. Deixa eu sair da contramão. É, eu tenho que manobrar, porque por aqui não dá pra entrar nessa rua. Eu tenho que fazer o balão, entendeu? Tem que fazer o balão. Porque como nós traz uma parte de verra, o pessoal já sabe que é de qualidade, entendeu? Não é misturado. Esses ferro velho misturam tudo. Verdade. Os caras vendem coisa... Passaram tudo na minha mão, né? Os caras colocam ferro dentro, sabe? Taladinho. Não, eu tenho a lombar dele. Vai ter que dar uma segurada. Para lá. Eu entrei de frente mesmo. Verdade. Lá deu pra manobrar. Entra lá dentro, né? Ae, ó. Na manha, né? Pra não pegar aí nada. Não. Ó, tem só um caminhãozinho lá embaixo. Tem um caminhãozinho só. Ah, devagar, pô. Oi? Quem tem latinha, tá segurando. É, tem dois caminhãozinho lá. Um cargo. Fiquei cabreiro, pô, pra entrar aqui a frente. Mas como é que entra aqui? Eu tava com esse caminhão já, né? Olha o outro. Era ele. Acho que era esse já. É esse? É. É. É, ó. Bem escondidinho, né, mano? Não, porque tinha um caminhão, né? E ia buscar, né? É, né? Mas não tem caminhão mais. Aqui é bonzinho, porque aqui dá pra entrar lá dentro do portão, é verdade. A gente tá de ré. É, o caminhão deles é grande. É. É. E aqui tem um calçadão bom, ó. Aqui tem tudo bom. É. Ae, ó. Chegou. Ae, ae. Ae, ae. 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 Grandão, né? Vê lá. Vê lá que a gente já leva. Ae, ae. Ae, vai mandar entrar de ré lá, mas, né? Já arrebenta, ó. Ae, pegamos aqui na... Eita, deixa eu ver. Pra descarregar as coisas do Juscelino aí na reciclagem. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Soma aqui, bonitinho. Olha lá a ruazinha. A mãozinha tá aí, ó. Aí a roelinha no chão aí, ó. Depois que tá perto da roelinha, eu não acho. Isso aí, ó. Beleza? Vamos agora descarregar as coisinhas aí. Daqui a pouquinho eu volto de novo aí. Vamos lá. Peraí, Ju. Tô indo. Aí as coisinhas aqui, ó. Já deixei. Latinha do Juscelino. Pra reciclagem. Caminhãozinho tá aí, ó. Aqui no Caema. Olha aí o caminhão. Roazinha aqui dentro, ó. Bem escondidinho. Fábrica boa. Tá lá. Da hora. Roazinha bem escondidinha ali em cima. Bom. Isso aí, ó. Serviço hoje da quinta-feira. Trazer as latinhas aqui pra reciclagem pro Juscelino. É isso aí. Vambora. Pra casa agora. Sábado tem mais. Amanhã, por enquanto, ainda não tem nada. Tem mais um trabalhozinho aí, ó. Concluído. Aqui no Caema. Sossegado aqui, hein. Agora, só esperar o Jus receber ali e já era. Vambora. Beleza? Só agradecer a Deus aí mais um servicinho. Fica com Deus todo mundo aí.